Beleza Ok, pronto, agora eu acho que tá um pouco melhor Fala amizades, beleza? Seguinte, Shine Force, continuar aqui a live Eu ia começar mais cedo, mas tinha um probleminha aqui Mas a gente faz o que a gente pode, né? E basicamente o problema é que eu tô com a versão em inglês agora Porque a versão em português, em um determinado capítulo, ia ficar toda bugada Eu basicamente tive que jogar de novo, beleza? Então, parei do ponto que eu terminei a live ontem Pra poder não ficar chato e ter que jogar tudo, sabe? Então deixa eu só ver umas coisas aqui como é que estão Beleza? Pop-up Eu vou deixar assim mesmo, ia mudar o título, mas vou deixar assim mesmo Fala Patrick, ó E aí, Patrick? Tem uns áudios novos aí que a galera ficou pedindo Eu não sabia que existia um tal de... Brasileiro que parecia que ia no Reeves Eu tô vendo na caverna, sei lá Aí pediram um áudio dele E eu achei o áudio em si meio paia Aí eu resolvi incrementar um pouquinho Aí eu botei assim, Patrick, se liga Se vai ser a primeira vez É o Pokémon 8 Quem é esse Pokémon? É o... Um tapa não é gostosa É um tapa da gostosa Aí eu betetei desse jeito, tá ligado? Eu acho que fica melhor do que só um tapa não é gostosa Acho que o tapa não fica meio aleatório, assim É, pode ser engraçado, mas em live Fica estranho Não combina com nada, sabe? Assim pelo menos Tem alguma graça E eu peguei uns do Sheck Acho que é bom o cara ficar caçando meme, né? Tem um do Sheck que eu fiz aqui, que é realidade Que é esse aqui Agora tudo uma realidade que eu tomei no cu Oh, uma amizade aí E esse aqui? Esse jogo bosta Ah não, mano, não vou jogar essa merda não, cara Oh, jogo bosta, bicho Isso aí é quando tiver Dando errado Dando errado Dando errado Enfim Deixa eu ver aqui como é que vai ficar as coisas Deixa eu ver A live aqui tá teórica Caralho, ó Detalhe Aqui tá ficando branco Mas é só aqui Alguns pedaços aqui Principalmente aqui, ó Mas é só aqui Tô me sentindo O Tony Rambos numa novela aí Que tem um pedaço aqui Um pedaço aqui Branco Era meio que Seletivo essa porra Não sei que porra é isso Fala CPF do João Biel E aí como é que vocês estão, rapá? E foi James Bond Eles lá jogaram James Bond James Bond também James Bond é uma desgraça, né? É um jogo bosta, bicho E pior que James Bond Você tem que ver no começo A missão Porque senão fica mais difícil ainda Ele sai apertando aleatoriamente Mas não sabia o que tem que fazer Aí se lascava mais ainda Mais do que normal Tá, deixa eu configurar aqui as paradas Beleza Vou botar isso aqui Sejam bem-vindos Deixa eu botar pra cá Comer a tia do Pátio Maciota, caralho E aí, Maciota, beleza? Maciota chegou quente, hein? Valeu, Maciota pelo emote Eu ganhei um emote? Valeu, Maciota Obrigado aí pelo Prime, rapaz Tamo junto Amizade, Zébio Jorge Amizade, eu tava falando aqui pro Patrick Só o Patrick tá ligado Nesse esquema do McDonald's Nossa, a gaga tá seca Peraí Peraí, tem uma configuração Que quando eu não clico nada Ela... Deixa eu ver aqui Give zero fucks pra mim, né? Tá nem aí Fala aí, eu give muitas fucks Peraí, peraí, peraí Ó Deixa eu ver aqui Tô chegando, hein? Ah, eu esqueci Como é que configura essa bosta Eu não sei Era alguma coisa que quando clicava Não parava o negócio Ó Tem uns áudios Depois eu vou mudar esse negócio do VIP Pra os áudios ser tipo VIP VIP 1, VIP 2, VIP 3 Pra ficar mais fácil VIP, VIP 1 VIP, VIP 2, VIP 3 Essas coisas assim, tá ligado? Pra ficar mais fácil de coisar Do que a pessoa ter que lembrar de alguma coisa Ó Ó, áudios novos aí Pra quem for sub Tem esse aqui Marciota, esse aqui chegou agora Tem esse Pokémon 8 Me pediram muito do Keanu Reeves brasileiro Quem é esse Pokémon? É o... Um Tapanã gostosa Sejam bem-vindos Mas venham Mas será o meia-dia do pá Fala Silveira e Han Dois meses, rapaz Ó aqui, ó O tweet mandou eu agradecer Tapanã gostosa E tem esses aqui do Shekka Tem esse realidade O teu? Trivago Trivago E? Jogo bosta Ah não, mano Não vou jogar essa merda não, cara É o jogo bosta O jogo bosta Beleza? Tapanã gostosa O cara é igual que a Ana Rives Puta Eu não sei porque ele fica Botando a mão na frente assim Não lembro do que a Ana Rives fazia isso Ah! É no Matrix Que ele faz uma vez Pra parar as balas Ele acha que é Ele vestiu John Wick Eu vim ver o macaco O macaco Beleza Seguinte, amizados Ó Eu demorei um pouquinho pra começar Porque a... A Ron deu merda A minha avisaram, na verdade Que ia dar merda Que a versão em português Ela tava com problema Na verdade é do Fee Save State A versão em português Ia dar problema Ia ter uma parte que ia bugar Pra jogar pra caralho Então eu peguei a versão em inglês Joguei do zero E cheguei no capítulo 2 Que era onde eu tinha parado Só que eu não fiz nada em rindo ainda Estamos rindo Ha 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 Então eu vou fazer Eu vou começar daqui Pirulito Pirulito tu pirulito tu pirulito tu pirulito tu pirulito tu pirulito na sua bunda Pirulito tu Vamos ver o que tem pra comprar aqui É engraçado que essa música tem toda a fase Toda a cidade Toda a cidade tem essa música Doll Hater Por que tem dois Doll Hater Porque tem dois Doll Hater Ah aquele anel do mal Eu não Eu não Não sei onde tá Eu não sei como é que eu peguei também Água na Carol Água Que era um anel maldiçoado Que pariu Foda-se a maldição Tava massa Pirulito Eu não ia ler mesmo O jogo Amizadezinho Óbvio eu tô jogando God in San Talvez eu traga pra cá Meu irmão Tô gostando do God in San Tenho subestimado o jogo Tenho abandonado ele Mas tem muita coisa Que foi a mesma galera Que criou esse jogo aqui Então Tem muita coisa que é referência Cara Eu vou ser sincero com vocês Puta que pariu Nossa Puta que pariu Eu vou comprar três anéis desse Não sei se pode também Eu vou enfiar no que não Enfiar no que não Tá no Gort Agora vai ser o Anti-Mage Eita Ah eu usei turbo Desculpa pessoal Nem usou turbo Apagou desse auto curtido Viu bicho Porra que RPGzinho gostoso Eu acho que eu peguei um preconceito Porque o gráfico é meio 3D assim Eu E eu gostei mais do sistema De De puzzle Sabe Quando começou o jogo Em si Eu já dropei Tá ligado Isso Isso Em 1950 Mas aí meu irmão Peguei assim Eu disse Caralho que gostoso Que jogo gostoso E é legal pra caralho o jogo Dá um tapa na gostosa Ó o tapa na gostosa É exclamação Pokémon 8 Pra galera aí Glauber Glauber Bota exclamação Pokémon 8 Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Ele não tá ligado O Glauber não tá ligado não O Glauber não tá ligado não Fala amizados Boa noite Boa noite Estou chegando agora Estou chegando hein Quem é esse Pokémon É um tapa na gostosa Sejam bem vindos Mas venham na maciota Tá certo Valeu pelo follow Amiga Eu nem sei como é que pega esse cara ainda Eu nem vi como é que pega o cara Patrick Eu nem esquecendo de ver Ah dane-se também Ah não não Comandos tá até o 6 Tá até o 6 Eu acrescentei mais 3 Mas tá no 6 ainda Tá Eu não sei o que tem que fazer Mas acho que tem que fazer Que eu falar com esse cara aqui Será que é um Tapanã gostosa Ele dá um tapa na pôr na perna Vai PÁ Meio aleatório Esse Clone do Keanu Reeves Aleatório pra caralho Soldado 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 Essa do soldado É genial Ih rapaz Começou na batalha Não Sai daí Rala 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 Ainda preciso olhar mais coisa Pirulito Tuto Cara no nível dos caras Detalhe que eu terminei upando um pouquinho mais os caras do que devia Sabe Porque Porque sim Ó A sua mãe Porque Eu esqueci por quê Vamos lá Vamos lá se embora Vai Pirulito Opa Não Deixa eu ver como é que tá o time aqui Não O que não precisa Hadouk Hadouk Acho que a mãe também não chega né Pode ser quem Pode ser o Coisa Qual tá a mãe vai A sua mãe Beleza Hans Ironicamente o Hans é bom pra matar o bicho voador Hans é pulpeiro Nossa mesmo O que é 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 Estreza Não é esse ladrão Ô meu filho Eu tinha 3 mil conto meu irmão O castelo Tá 30% de resistência A magia Magia Porque magia é uma desgraça no jogo Ela bota pra fuder As vezes o cara tá de boa Mas é aquela coisa O cara vai entrar 10 O cara vai entrar 7 Termina num Né Num dói Não dói Não dói tão menos Né Tão menos assim Eu acho que porque você tem que esperar Seu velhão Você Não tem que esperar um minuto Você Tá Prenético Quem é esse pokémon Agora saiu É a Fátima Bernardes Vixinha de que o Bill Vocês preferem esse né Eu botei o tapa negocioso Ninguém quer o tapa negocioso Só quer o trapézio descendente É ele que a gente quer Vamos lá agora Vamos pra cá Óbvio No inglês fica menos É negativo Porque você vive nela Seu animal Eu vivo em que rapaz O som do jogo tá legal Tudo legal né Então vamos só na Buster Só na Buster Eu vou aqui só pra atrair os bandidos Fala Leomp Tá vendo a história do jogo Vai longe Esse jogo é semi infinito Flertas comigo E no final da live Chegou o super marcelo Voando É o superman porra Superman porra Esconda o waifu Ou vou matar o batman Eu acho que eu esqueci De equipar o Giga Flash Lá os carai É Caguei no pau O velho está na cidade Montanhosa de Buscormst Tem que ver A demonstração Ah beleza 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 Mas pelo menos Eu já vi a demonstração aqui Patrick Então falta essa E a outra demonstração né Ó o Gebija Ó o Gebija Gebija é o trapézio Gebija é foda Gebija é pica das galáxias Mas Gebija você está Numa época medieval Foda-se Ó a época medieval aí Vau Pegar o pão Ai Deu crito Massa do controle Do Playstation 4 Gebija é vermelho O meu é da cor preta Sem graça É que o meu carnaje Isso é o Venom O céu é o Venão É o Venão O seu poder E se fosse branco Ia ser o Sabe tá ligado que existe Um cara chamado Anti-Venom Eu nunca entendi A lógica dele Ele é branco Com os detalhes Meio preto Eu não sei se ele é Uma entidade Que quer matar o Venom Ou se é uma pessoa Eu não sei Eu vou passar Na montanha É o Venom É top Venom é pica Venom é pica Venom é pica Venom é pica Venom realmente É o pica das galáxias Que ele fez De outro planeta Venom é veneno Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós Mas Gebige Eu não gosto de música brasileira Nem eu seu animal Por isso que eu gosto De cantar essas merda Em live Que é pra atrair o público Jovem Mas Gebige A galera Essa galera que tá cantando Essas músicas Provavelmente morreu Foda-se O que foi isso? Pode ser a Cris Como é? Anti-venom É tipo Pokémon De tipo metal Eu entendi Mas ficou uma merda Ficou uma merda Tomy Cuidado o anão Ai Milhão de pedaços O Ghibli Meu irmão Já era Rapaz Vou atirar Uma flecha No cu dele No cu dele Ele não erra Uma flecha O Hans não Erra não Ele é amostra Ele não erra nada não Olha a mãe Ah Sua mãe A única música Eu tenho que prestar Te amo Espanhola Se for chorar Te amo Essa música É foda Essa música Essa música Puta que pariu Meu irmão Se você conheceu Uma menina Espanhola Você já ganhou Ela Entendeu Muito bem Não faz sentido Porque se a menina For chorar Ela Você ama Ela Só se ela chorar Que condição Do caralho É essa Eu não entendo Essa letra Águas de maço Do Tom Jumbim É boa Eu sei lá Essas merdas Eu não gosto De música Lixo não Eu não gosto De música Lixo não Não é porque Numa live De Cara Tem um jogo Ah Aquele River City Hanson Então qual é O problema Breno Não é porque Aquele jogo Do Double Dragon Do 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 Silver 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 Henson Que tem Aquela Música Do 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 Roberto Carlos Porque Aquele jogo Tem aquela Música Não quer dizer Que eu só Que é Refereço Que eu gosto Essas coisas Não Meu irmão Brasileiro é Tapanapan Tapanagostosa Meu irmão Eita Mimim Merda Isso É Foda Os caras Não tem Que mentar Não Até hoje O Trapezo Descendente É relevante Mas os caras Aqui É Tapanagostosa É Beleza Beleza Fazer o que Do Do Wat Do Do Wat Toma Flechada Ui Caralho Aceitou O Orifício Do Batman Já era Rapaz Fala Lucas LS, rapaz Ei, pô, tranca, chega aí O Vini é um cara gente fina, rapaz Eu prefiro o Chubra, mano Fogo no seu rabo Amizade, é feriado aí pra vocês Porque aqui é feriado pra mim, porra E aí, Gamasaki? Boa noite, amizade Como é que você tá, rapaz? Ah, sua mãe A mãe tá com a porra ali É feriado aí também, aí sim, hein Aqui nada, ih, rapaz, lascou Aqui é Nossa Senhora Dá um caralho, eu não sei qual é a feriado Ninguém se importa, na verdade, né? Desde que seja feriado Realidade da vida Cuidado, amigo Ai, caralho Eu tô com o flash lá Os caralhos, tô com o flash na mão, então Porque não foi super Peraí, quantos turnos pra ganhar aqui A buceta lá do negócio, como é? 18, mas qual é o meu turno? 5, eu acho que tá bom Lowy Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Se eu for por aqui, for por aqui Será que é vantagem? Tem mago no meio Tem, então eu vou com o Gort aqui no meio Porque o bicho é resistente à magia E com o Luke eu vou pelo ladinho Vou pelo ladinho É feriado no Paraguai Paraguai é bom Paraguai é lugar bom Eu já fui lá Lá no Paraguai, porra Ele tem muita coisa legal, sabe? Se você chegar lá, você pedir bife à cavala Meu amor Fenomenal O rato que eles usam pra fazer o bife Tô brincando, pessoal Nunca fui, não Ai, bicho Eu te adoro Porque eu nunca sei quando você está brincando Eu rio demais com essas piadas sem graça Muito obrigado, cidadão Eita, porra Que legal Caralho, na areia ela não vai andar, bicho Mas vamos meter a flecha pra dentro É engraçado Bicho voador É mais fácil você acertar com arma de lançamento do que perto Tudo bem, entendo Mas Flecha eu entendo Mas Ficar jogar a lança Devia ser Difícil Não pode beber de bife Respeita a moça aí do jogo Ih, rapaz, é mesmo Pô, foi mal, mãe Foi mal, mãe Foi mal Só quem pode comer a carne da mãe é o Primos Eita Eu revelei A talha sexual dela E caralho Brincadeira, pessoal Primos não gosta de cavalo, não Só de jegue Obrigado, amizados aí Pela hospedagem Silver e Han Let's Go J Shirobum Meg E você Da FM 97.5 Estamos conectados Também aqui Pô, é essa Pampam Dá um pau no Caralho, esse malucador O bicho é Hiller, cara Ele tá batendo Ele se viu isso Eu não entendi Ele bateu Se ele não tem pena, cara Quem tem pena é Vá Que ele falou Eu não entendi essa analogia Nunca vi isso Toma Ai O gosto O gosto O cara tem 14 de life Se eu tirar 14 mata Mata Fechou, meu irmão Fechou Pra que tirava 37? Tira 14 Vem mata Nas cotinha Eu vou curar alguém Eu vou curar alguém Pra dizer que eu sei jogar Caralho, eu tô dormindo Filha da puta Que eu vou filha da puta Como é que esse morcego Me faz dormir Ele Ele Porra é essa, cara Eu não entendi Ele tá fazendo O morcego Tá fazendo live De ASMR E eu Fico dormindo Eu vou dar uma flechada No oi do morcego Eita, um de live Ah, foda-se XP vai pro Hans mesmo Fala, Ark Delady Beleza É Ark só Ark Delady é o jogo Fala, Ark Como é que você tá, rapaz Amizade do chat Por que vocês têm Se dinossauro do capeta, hein Bicho Que porra é essa, mesmo Que título é isso, hein Vocês roubaram de que Vocês me mataram o que? Vocês me mataram o Yoshi Caralho Matadores do Yoshi Eu não gosto de vocês Ban Ban Dá ban Dá ban Manda ban Tá ligado, galera Manda sal Manda ban Caralho Tem muito mago aqui, né Olha o Luke Skywalker Ele só na Buster Ih, tu não acerta É o Piccolo É o Piccolo Piccolo do escuro Dark Piccolo Eu cura alguém? Caralho Não, não A Cris tá mal É de magia Barra ban Barra ban Barra ban O Piccolo Val 13 13 Vai 14 É ignorante Gosta Ele exagera Na Na medida que ele faz O roupa vai Nível 7 Vamos ver que ele vai upar 2 de defesa Perfeito 3 de velocidade 3 de velocidade Para um anão É fantástico Isso 3 de HP Não ganhou nada de magia Porque não tem magia Não precisa disso Acho que puxou o Diablo Esse lance aqui De resistência a magia Porque ninguém ganha de porra nenhum Acho que só o protagonista E alguns magos O arqueiro não pode acertar arqueiro Isso aí é bizarro Tem arqueiro que acerta um pouco mais longe Eu não entendo também Eu acho que com essa magia Eu não vou chegar em canto nenhum Sabe Deixa eu dar uma batucada nesse cara aí Dá uma batucada com a lança normal A mãe tá até Boazinha O rabo dela tá muito peludo Uau amizade Se eu for pelu Que Eu É o seu animal É a batida da música Sejam bem-vindos Mas venham na maciota Gato de telhado Eu tenho telhado aqui Será que é você? Como é que você tá rapaz? Valeu pelo follow É o rabão É o rabo monstro É o rabo cavalo Rabo cavalo sua melhor Caralho Eu tenho 18 turnos Mas nesse passinho Aqui cara Passinho do romano aqui Não vai chegar em canto nenhum É o tapa não é gostosa Amizade Vou ficar aqui Talvez eu cheguei com o low É o tapa não é gostosa Então é magia Tô resistindo pra caralho agora É eu acho que ia perder 10 Perdi 7 Tá que pariu hein Vamos lá Vamos lá O luca O luca O luca O luca O luca Ele cortou o caminho Deu uma cortada de caminho gostosa Ele deu um tapa na gostosa Engraçado Não tem ninguém Que ande bem na areia Essa é uma merda Só quem voa Obviamente Quem voa Não do problema Água na caral Água Caralho Me molhei Não tá pra saboroso Toma aí Esse morre Esse não enche mais Você morreu E o luca Toma uma tapa Gostosinha Quem é esse Cara eu comprei um anel Que eu não sei com quem tá É um anel de esquiva Depois eu tenho que ver Pra quem eu odeio o anel Do jogo Não dá pra falar as coisas Eu acho que é putaria Eita porra Deixa eu ver aqui Caralho Eu dei pra mim mesmo É isso aí estranho Vou curar o meu amigo Pra ganhar XP Porra 10 XP Caralho Clipe essas porra não É foda Na verdade Eu nem sei qual é o item Acho que é doll Os caralho Fala Arthur Nick grande pra caralho Como é que você tá rapaz Kane fan Kane é bom Só que nesse jogo Ele não é bom não Ele é do mal O Kane aqui é do mal Caralho Cusão O Luke tá pra morrer Cara como é que eu vou fazer Ele tá envenenado Eu vou ficar aqui Vou atacar daqui Talvez Ele não morra Eita morreu Estou lascado Morrer agora Ah não O cara acho que já me acertou a tapa Ou não Morreu Hum O Luke Skywalker Que pena Ainda bem que não faria E aí Zoconeco Como é que você tá rapaz Mas que porra de jogo é esse Chama-se Fire Quer dizer Shining Force O jogo que a sua força é brilhante Não vai chegar Acho que dá pra dar uma flechada Ih rapaz Foda-se Vamos flechar os dois Bang Nossa Nem tirou life A tapa Não vai chegar em ninguém Eita peraí Dá pra ela chegar aqui O som do pau Essa era a minha dúvida Mata ele vai Boa cara Sete Eu gosto Ele tem uma matemática Do amor Matemática do amor Dá certo Peru GG Não tem esses magos aí né Eu gosto Não Ele envenena ainda Envenenou não Chupa aí O inimigo E pior que eu preciso Atrair o mago né Atrair Não trair É outra história Dá o pau nele Eu vim ver o macaco Tome o macaco Tá morto Nós queremos ouvir Sobre a planta E se vir Beleza Uma história Sobre rinha de tanques De RPG tático Todos Os que você conhece Beleza O que você conhece É o seguinte Os caras pensaram Porra É Enquanto a gente Zera o jogo Os tanques Andam bem pouquinho Não vai ter muito Como tá Tá avançando Com eles O que a gente pode fazer Vou ficar aqui Porque eu vou atrair Só um mago Eita Vai acertar Vai acertar O arqueiro Também Vacila Aí disse o seguinte Ó Vamos Vamos fazer o seguinte Enquanto a gente Tá zerando o jogo Vamos botar um monte De tanques Pra se enfrentar Aí botou lá O Oswin Botou O Gort O Luke Digamos que eles Que sejam tanques Também E botaram a galera Pra trocar a tapa O Ardan Aí tipo Quando terminou O Fire Emblem 8 O 5 E o Caralho Morreu E o Shine Force Aí acabou Essa rinha E o vencedor Foi o Ardan Porque o Ardan É pica das galáxias O Ardan ficou no castelo Lá Só Só em cima Ali Aí a galera Ardan Cadê você? Olha aqui em cima E jogou a bomba Aí matou os caras Foi tranquilo Eu tô achando Que vai dar merda Desse negócio Rapaz Como é Esse jogo Do Riduz Eu não Entendi Cara Vou ter que matar Esse mago Vamos lá Eu tô lascado Bang A série Shine Shine É bem variada Mas Force Não deveria estar lá Ixi Aí vai Aí vai Aí vai Me dizer Que o jogo Bom do Shine É o Shine Soul Shine Soul Shine Soul É do cara Eu vou jogar ele aqui Eu fecho esse jogo Agora Pra jogar Shine Shine Soul Me diga isso Cara Se não é isso Eu vou dizer Não Esse cara Tá mentindo Vamos matar Esse bicho Aqui Pau Mas Shine Force É bom Leia Outra frase Pera aí Aquilo Ah Agora Aí tá Não Não Mas não sei Os caras Disseram Ah Ah Foi É verdade É que Eu fiz Que nem a galera Do Facebook Eu peguei Só um lado Do negócio Mas eu peguei Uma frase Solta E mentir Mas os caras Eu vi até Você Eu sou Adoitamente Do ponto Do jogo Mas eu vi Os caras Ontem Teve alguém Ontem Que disse Porra Eu achei Legal Pra caralho O Shine Force Do Playstation 2 Porque ele tem ação Quem foi o animal Que falou isso Você Vere Han Não se esconda Não Porque falou isso Antes de a galera Criticar Agora que todo mundo Tá criticando O cara Se escondeu Vou me esconder Aqui embaixo Da cama Não esconda Não Aparece aí Caralho Ih rapaz A mãe Tá Fodida E Tá Ah não É nível 18 É nível 18 Não É coisa 18 Até o Capítulo 18 Teve um cara Teve um cara Quem que foi Quem que foi Você defende Eu defendo Shine Foi alguém Que falou Não lembro Não É porque Você era o Porta voz Do Shine Force É pra você Guiar aquela Porra O Shine So ele é Legalzinho O problema Dele é que Como é que Eu posso dizer Metade do jogo É grind A outra Metade Também Você tem Que grind É impossível É impossível Eu mando Desafio aqui Quem pegar o jogo Bota pra gravar aí Que eu jogo O jogo Que você quiser Que você quiser O jogo até Majora 100% Cara Fazendo 100% Se pegar Shine Sol Shine Sol Foi Porra Shine Lua Shine Sol Só matando Os carinha Pra fazer A missão E passar Sem ficar Repetindo Sem ficar Repetindo Eu duvido Duvido Não pode Desafio não Caralho Tô falando A você Eu jogo Eita Essa Essa menina É ignorante Ela solta A magia Como não existe Aqui Pau 100% 100% Não existe Não existe É Jag Voltar O pai Pai Tá nível 7 Aí Voltar Papai Ganhou Resistir A magia Você viu Caralho Mãe A mãe Vai morrer Faz o seguinte Eu vou correr Aqui E vou usar Cura Ela não Tem cura Ela não Tem cura Ela vai morrer De desgosto Eita Então Vamos atacar Então Vou atacar É o jeito Eu vou atacar Porque Ela sempre Perde Dois Caralho Será Que ela Vai conseguir Opa Opo Opo não Ganhou XP E vai morrer Essa foi bizarra Pra caralho Porque ela perde Dois Toda vez Que todo Tudo Porque tá Avenenado Foi Estranho Pra caralho Isso aí Estranho Pra caralho Vamos lá Vamos lá Gorte Mostra O que você É feito Porra Aê Caralho Essa mina É um centauro É Pô Shining Fossil É assim Cara É raças Galera É raça Exista Então tipo Eu sou humano Beleza Guerreiro É anão Na verdade Eu tenho dois Maga Eu acho que é elfa Eu tô até Observado Depois Mas acho que é elfa Arqueiro é elfo Também Cavaleira centauro Fala jovem descolado Como é que você tá Rapaz Amizados Já que chegou Um pouquinho Mais de gente Tem áudios novos Aqui Eu botei aqui Me pediram muito Esse áudio Aqui Eu fiz uma incrementada Opa Quem é esse Pokémon É o Van Damme Não é do Van Damme Não É esse aqui Quem é esse Pokémon É o Um tapa na gostosa O amizade É um tapa na gostosa E tem esse daqui Também Realidade Para que for o patrão Realidade que eu tomei no cu Realidade que eu tomei no cu Esse daí É Essa é uma realidade E Jogo bosta Ah não mano Não vou jogar essa merda não Cara É um jogo bosta O centauro e eu não São casados Com uma Doideira demais Henri Henri é waifu Henri é boa Henri é boa É maga Maga pra caralho Maga pra caralho Mas que um cavaleiro Em um cavalo Ele pode ser o cavalo É Ele pode ser o cavalo Realmente Pode não ser o cavaleiro Pode ser o cavalo É Então pai pai É porque o nome da menina é tal Porra É tal pai pai Ah tal pai pai é pêssego Branco branco É então o nome da menina é pêssego É não tem Não tem Mulher com o nome de De flor né Margarida Violeta Rosa Então Pode rolar Um pêssego Manga Maçã Banana Jaca Pitomba Pitomba é foda Pitomba é foda Ih rapaz A menina já ficou de coxa Já Já preparou Vamos dar um tapa na gostosa Isso é que é foda né A menina Pode montar O cara monta do jeito errado É pêssego É pêssego O amizade do tal pai pai é a pêssego Nintendo Eu vou falar pra você Então quer dizer que o tal pai pai é a princesa pit? Quer dizer que o Mario tá salvando o tal pai pai caralho Então o plot twist é aí Caralho Agora Agora fica difícil o sentido aí tá Então peraí Então o caos é quem? É o Todd? Porque ele é baixinho também Ficou esquisito essa parada Esse aqui é o início da mulher fruta tá ligado? Porra No início da mulher fruta aqui Tá o pai pai Tá o papai com aquela coroa Pronto Se bota a coroa no tal pai pai ele vira pit É por isso pô Você já viu a pit sem coroa? Eu nunca Se tirar a coroa vira o tal pai pai Por isso que o tal pai pai usa a roupa rosa pô Porque é a mesma roupa da pit Caralho Eu sou um gênio Ah não Aqui tem um negócio Mas nem aqui não O que você não é essa? Você não é onde eu tô Véi Literalmente Eu não sei onde é que eu tô Tô rindo Ah Mandarina Beleza Deve ser negócio de magia Deve ser negócio de magia Mandarina É o nome do negócio Pirulito Pirulito No seu rabo Pirulito 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 No seu rabo Pirulito 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 Cabeção Pirulito A vida Madia Que surpresa Eu lembro que tem que pegar alguma coisa aqui Nesse cara Mas acho que não é agora Me lembra Me lembra dessa porra Que eu preciso do ovo desse cara É sem entender errado É Pokémon essa porra É Pokémon E aí O Pokémon deu uma mamada nesse jogo Eu vou me transformar no inimigo mais difícil de todo mundo Que ninguém consegue matar e é o mais temido Essa merda é sete pixels, meu irmão Quem inventou isso, meu irmão? Quem inventou isso, hein, meu irmão? O Gene colocou a coroa no Bowser, é verdade É verdade Eu fico pensando Se o Bowser com coroa daquele jeito E se a princesa botar uma outra coroa da princesa Plot twist aí vai ser bom, hein? Ih, rapaz, vira aí galinha Piruluru O velho não deixou descer Ó, você não vê todo dia um centauro lavando as roupas, né? Botando a roupa no varal Isso aí é plot twist Não, pera aí, não é aqui não Não sou galinha agora Galinha o resto do Zelda é você Peguei a carta da Harry Essa é a cidade do tal pai pai Eu vou pegar a carta do tal pai pai Pirulitutu, pirulitu no seu raburo Pirulitutu Caralho, meu irmão, uma galinha Que engraçado Cartada da Harry A da tal pai pai, porra Já peguei Se a Peach bota a coroa da vida K-pop é oxigenada Me transforma normal, porra Não posso gerar com o modo galinha não, caralho Muito melhor, né? A maga transona Aquela galinha, cara Que engraçado Pera aí, porra Tem alguma coisa aqui embaixo? É uma sala que alguém Botou fogo ali Peraí, o que é isso aqui? Eu tenho que me ligar pra pegar o ninja e o samurai, meu irmão Patrick, me ajuda aí, meu irmão Me ajuda aí Silveri Han, você que é o... Sim, eu tava vendo sobre a empresa que criou o Shining Force Ela criou basicamente quase todos os Shining Force Só não Shining Soul e eu acho que um outro perdido aí O Golden Sun Que eu tô jogando em off E Mario Tennis E Mario Golf Meio aleatório pra mim, mas tudo bem Ó o Arthur Ó, cadê o Arthur? Ele tava aqui na live Ó Arthur, eu tô aí Ó tu Do seu animal Pirole 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 Cara, eu acho que o som do jogo tá baixo O que vocês acham? Eu acho que tá baixo, né? Ou tá bom Ou não tá bom Fala aí Fala aí Fala aí mas shine e alguma coisa ou até com números né tem um chá em fóssia de fósforo 2 em voz 3 mas tem uns aleatórios aí de chá em fósforo os caralho né o as porra lá e tem chá em dar que nesse chá em a sua mãe tudo 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 ae porra peguei o ovo de domingo oi eu peguei o povo do faustão que o domingo do faustão esse domingo é foda é um eu não sei o que ele é água viva é um mago do cara esse jogo é estranho para ganhar é um mago pica tá ligado ele é bom é bom ele é bom mesmo do brinca não ó pronto pronto a parte que eu falei errado são sete chá em fósseis com lugar a é tem um gário não eu falei jogo nome número normal assim ó não é chá em god of war chá em coda e os caralho não é chá em fósseis chá em fósseis do jane fosse os gairem aí é spin off o cd na verdade é um remake dos gaire 1 e 2 né isso foi isso que você falou olha essa parte é próprio se liga aí que essa parte pelo após se liga aí ao mago é encontrei uma forma como é encontrei uma forma aí dá um lugar muito assustador estou conduzindo meu experimento é realmente grotesco você quer assistir sim excelente então aprecia essa desgraça eu estou pesquisando as invocações dos demônios aqui eu vou invocar a criatura mais temida de todo o planeta que ninguém todo mundo vai se borrar meu irmão poderes sombrios traga minha terra e porque a toda mais terrível que existe no mundo e quem é quem é quem é quem é quem é é a esposa do mago é baseado em fatos reais você pare com esses truques ou para casa não fique brava não vou pegar eu vou eu vou pegar o trabalho de verdade eu prometo gado pra caralho desde 93 essa porra mesmo gado pra caralho já jogou aquele jogo que a continuação do dragon ball gt o sengoku nada a ver não sem o que é bom porra segundo é bom gabriel eu gostava muito chegou com 3 a de a cara e massa pra caralho pirulito tu pirulito tu 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 demasiado bovino verdade deveras bovino eu tô com dinheiro aqui não tem ninguém vende nada né loja bosta a peraí que teve alguém que morreu aqui vamos comprar os amigos e comprar os amigos vamos lá e rapaz comprar os amigos para comprar os amigos antes é um bom pra ele vai lucas caiu ok é obviamente eita recusei o lucas que eu não o que é o principal porra sem ele não dá pra matar a estrela lado dos caralho lá o ninja você procura é o musashi na verdade não é o teu nicho chamado ranzo e o samurai chamado musashi o ranzo é antes o ranzo você tem que me lembrar a patrick quando for na parte cheia de ilha cheia de onde é o mundo ilha o musashi é numa parte que tem um negócio meio dragão é a referência que eu tenho você tem que conversar com ela é assim é escondido negócio é normal não é como de gente não é normal não acho que a parte tem saído e eu se você se eu fosse o primos o primos olhando esse cara aqui ele vai dizer o nome dele agora mas eu não é o bacura não vai dizer o nome dele agora tem um cara aí que é igual a escala de perulito tudo tudo é o ranzo é o ranzo eu vou aumentar um pouco o jogo meu irmão tô achando tá abaixo o cara trava tudo brincadeira pessoal 3 porra tô preparado porra tô preparado nasci preparado peraí falta aquele negócio de não dormir que a criação da jack olá e obras que ficou o leio é é o opa Vou botar até a mão Na mão do Tapai Pai aqui Tapai Pai Segura aí essa manga Segura aí essa manga Vou pôr um pouquinho a Maia A Maia tá legal A Maia tá legal até Ironicamente ela tá legal Não gosto muito de cavalo Mas é o Merrick É o Merrick mesmo essa porra É o Melrick Nossa errei a escala Esse cara é Luffy Errei ela três vezes Tem que derrotar o esqueleto Caralho Tô no universo do Rimen essa porra Acho que tá bom o Hans cara Eu acho que já chega né Já chega do Hans Vamos lá Como é que tá o mapa aí Vai morrer É fácil pra caralho De ficar o mapa né É foda Eu ganho o que peraí Eu ganho o que 500 conto Tá ligado que essa arma é minha né Vamos pegar os 500 conto É o Melrick Vai morrer Orbe da Luz Ó você não vai pegar porra nenhuma É só mago O mago da sua Puro pirã Puro Vau Sejam bem vindos Mas o que? Mas venha um na maciota Tá certo? Velho Blade Venha na maciota Tá rapá Cavalo Eita Fez nada Cavalo Batizada Fez nada Tá vendo aquelas estrelas? Aquela é a constelação de Lambiki Lambiki? Lambiki meu saco Eu sempre caio nessa água Pelo menos eu pôo mais ou menos Vou pôr tamanho aí Vorte Dá aquele grau Ei Ah não Os personagens evoluem de classe em que nível É tipo Farinha Tá ligado A partir do 10 Você pode promover ele Do 10 ao 20 Você pode promover O teu Trivago Só que Eu acho Que se você não promover Você tem uma vantagem lá Te manda esse cara Vem Vem Se você Não matar Não Eu acho que se você não promover Classe que não promove Elas sobe acima do 20 Entregado Enquanto outros que promove Vai até o 20 Aí você tem que O Papa voltar pra 1 É esse esquema Tá O Luke já dá pra chegar ali Pelo menos É engraçado Aqui tem um monte de baú Pra você pegar Só que o jogo Ele Tipo Você pode pegar depois Não precisa pegar agora Tem que ter um monte de baú Tem que ter o áudio Do Kisami Perguntando se o Itachi Ainda vende Avon Caralho Tem isso Silvary Bicho Bota Bota Deve ser do Voicemaker Bota No Discord Bota no Discord Qual é o Bota no Discord Bota no Discord lá Qual é o lado Meu irmão Tu sobe É só você subir Bota no Discord Qual é o vídeo Bota no Discord Qual é o vídeo Que vai ter Bota no Discord Que vai ter Tava doido Pra ter uns trocadilhos A vontade Vamos lá Caralho Que nada a ver A vontade Mas a minha rola É foda Essa aí é foda Quem é esse Pokémon É um Tapanagostosa Eu tenho esquecido É um Tapanagostosa Nem combina E é pra ser um Pokémon Nessa merda É foda É horrível É horrível É horrível É horrível É horrível É horrível Nem chega em mim Anri Anri é boa Anri é boa Eu não sei se é assim Que pronuncia Mas foda-se Anri é boa Pra caralho Ela é É porque nesse jogo Engraçado Eu tô me beneficiando Do Golden Sun Por causa desse jogo Sabe Porque esse jogo Tem três tipos de magia De dano Pra que eu não conheço Obviamente É magia de fogo É gelo E raio Ui que delícia A de fogo É a mais fraca Pra menos dano A de gelo Tira um pouco mais E a raio É a pica das galáxias E pelo menos No começo Do Golden Sun Eu tô percebendo Que já tem um menino Que tem uma magia de raio Que ela é detonadora E eu tô curtindo O Golden Sun Cara Porra Que joguinho legal Todo mundo tem magia Na porra do jogo E nem todo mundo É mago Então isso é bem interessante Tá Pra eu falar em mago Vamos matar o mago Não dá Não dá Tá Então eu vou tentar matar o arqueiro Que aí alguém alcança o mago Pra não é mago Pra não é mago Pra não é mago Aê porra Nível 8 Caralho Não ganha muita coisa Mas Ganha respeito Nossa Eu já batei a nesse Eu já batei a nesse Toma Isso Fura esse mago Desgraça Cai nesses pés Só pra me livrar Dessa bosta Meu Para fazer o seguinte Que foi isso Pode ser a Blaze Airblaze E as magias Lembram do Shining Force também No meu vídeo Do Kisami O Itachi Manda o Itachi Pro céu Porque o inferno Tá lotado De Ushiha Falando Ah Não Mas aí Não Engraçada Assim Mas não é engraçada Eita porra Ele chega ali Caralho Achei que ele não chegasse Como é Eu sei que tem alguém Falando mais cedo Não sei se foi o Silviar Eu tô falando que o Silviar É tudo Mas alguém falou mais cedo Porra A versão do Mega Drive É melhor Cara Vou falar com vocês Não é A música é melhor A do GBA O gráfico dos personagens Pequenininhos do GBA É infinitamente Superior Aqui mostra Tipo Quando você vai andar Uma variação entre branco E amarelo No outro é um Preto meio escuro Esquisito Quem é esse Pokémon? É o Principiada E os quadradinhos Que antes era tipo É o caminho que você pode Andar Foda-se os quadrados Como é que tá indo No Speed Room A troca-fraudas Rapaz tá Eu esquipei as cutscenes Dei o troca-fraudas Aqui tô trocando A falada A minha esposa Mas eu tô ajudando Porra Eu tô ajudando Eita porra Os caras não morreram Ah não Não morreu 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 Deixa eu usar aqui Pra upar Esse bicho tá em que nível? 6 né? Peraí Não mais tá certo Tá certo Já quero pra cá O do Mega Drive Não tem epílogo Com a princesa E outro detalhe Não tem personagens novos Não tem estima de carta Tem muita coisa Que não tem E uma coisa que é muito As vezes tem umas besteirinhas a mais Como por exemplo O cara O protagonista treinado Do comecinho Com O mestre dele E eu acho que é um ponto principal Eu li sobre a tradução A versão em inglês E ficou muita coisa fora A galera Cagou na tradução Em muita coisa Então tipo A história do protagonista Meio que não existe Ele Aparece lá Tipo Tem uns vilões Que tão meio puto com ele Mas você não sabe porquê E nessa versão Corrigiu Que realmente tem uma história Mostra que ele tem amnésia E tal E com o tempo Os vilões vão mostrando Quem realmente são Pra fazer sentido Com a história do protagonista É um lance e meio Final Fantasy 4 Mas aí é só Pra quem entende Final Fantasy 4 mesmo E tá ligado Aí fica a dúvida Esse jogo eu acho Que é 93 Pode ser o Paxineiro Esse jogo eu acho Que é 93 Vamos ver quando é O Final Fantasy 4 Pra quem me toquei Pô, amizade A história Leão, a cabeça Na minha Arrula Na sua bunda Deixa eu arrombar A história A história Não houve esquerda Fala Alex Pro Hunter Beleza Onde é que você tá Ai Caralho Que vacilo É Não O Loh é taradão 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 Ele é monge Ele é meio curandeiro O monge é um carecão É um cara Tabacudo Vai terminar se fudendo Deixa eu botar ela aqui Com a de lançamento Pra não ter mais chance De acertar Toma As vezes os caras atacam de novo Mas eu não sei exatamente Quando é as vezes Fala jei cavieira Beleza Como é que você tá rapaz Vou ficar aqui Pra ficar mais seguro Air Blaze Eu chamava ela de Blaze Quando era mais novo Tá dormindo Filha da puta Acorda Bate leite E quem é que tem o anel De não dormir Ai Esse jogo foi lembrado Do Final Fantasy Advents do GBA Bem Bem lembrado aí Rafa Lembrando o seguinte Amizados Eu mudei algumas coisas Da meta de jogos Beleza Porque a meta de jogos Agora é por bits Então Qualquer pessoa For doando bits Aí Vai somando nessa meta Automaticamente Pera aí Pera aí Automaticamente é assim Pera aí Eu esqueci de abrir o programa Agora deixa eu ver aqui Se vai ser automaticamente Tá Não Mas eu acho que ninguém Do Hobbits hoje Acho que ninguém Do Hobbits Mas já aumenta os subs Que tiveram alguns subs hoje Beleza Depois eu tenho que ver O negócio do sub novo Ali pra aparecer O coisa Que eu não Deu pra ver hoje E Caralho Rito Vou matar Matar o bit Não mata É Pau Então A meta de bits É o seguinte É Batendo esses bitão Aí Pesar que é muito Vou fazer todos os jogos Todos os jogos Estão na lista Aí eu mudei algumas coisas Por exemplo Tava Final Fantasy Tactics Advanced 2 DS não funciona muito bem Comigo Então o que é que eu fiz Tirei essa porra Botei o Final Fantasy Tactics Advanced 1 Ou do GBA Então eu lembrei Porque o cara falou ali E Talvez Pra infelicidade de alguns Não sei Eu tirei o Final Fantasy O Fire Emblem 4 Beleza Porque Eu lembro que Tava pra decidir Se ia ser o Fire Emblem 4 Ou Fire Emblem 5 Deixa eu ver se tem alguém Fodido aqui Vou curar Só pra dizer que você joga Fire Emblem 4 Ou Fire Emblem 5 Que é o Ultracea E a galera meio que voltou no 4 Ficou meio que quase empatado Mas eu lembro que a galera Voltou meio que no 4 Não sei se era por meme Ou seja por que for Mas tipo O 4 eu já fiz série É um jogo Cada capítulo é longuíssimo Então eu resolvi mudar Pra botar o Tracea Que é um jogo Que eu nunca Trouxe ele completo Nem zerei direito Aquela porra também Então Muita gente não conhece Tem um Reinhard Então fica interessante Tá trazendo Eu acho Eu acho Pelo menos eu acho Aí eu mudei Beleza? Nossa Dá pra sentar Incrassetar o Golden Soldado Ai ai Esse soldado tá foda Acho que no lugar dia não Sejam bem vindos Conseguindo chegar Mas venham Comer a tia do pátio Alex Pro Hunter Valeu pelo Prime Amiga Ah ele chega né Oxê Então vamos batucar aqui Dá o bate-leite Aê bate-leite Porra Valeu Como é esse negócio Que cara dá emote Eu não entendo 8 XP Você vê que tá ganhando pouco Aí O XP tá bom não Filha da puta É uma forma de carinho Filha da puta Essa DJ é foda Filha da puta É uma forma de carinho Eita Nem falei Desse negócio Por falta Cara Esse cara não vai morrer Vou usar o Blaze Aqui com a Ri Pra acabar com isso A Ri Tem muita magia Nível 3 Começa com uns 18 Já Beleza Blau Cara Qual turno tá aqui Se tiver nos 5 e nadar É Nos 5 e nadar Nossa Chotei bem os 5 mesmo Tá nos 5 Acho que em nadar Matar o esqueleto O que foi isso Pode ser o mesmo Pode ser o Chris Coloquei Leon Eita É o É Ó Botei Ó Leon Pra você Ó Pra você Mas eu botei Desse jeito Quem é esse Pokémon É o Tá fazendo a gostosa Botei assim Rapaz Que solto Tava muito estranho Tava muito vago Agora é um Tapa na gostosa Eu não conhecia Confesso O Lucas caiu É que eu terminar Tomando um pau Galera tá Acorda Porra Não é dormindo Essa hora Pra dormir Porra Eu não sei Quantos caras Andam Mas eu acho Que aqui é o suficiente Ufa É suficiente Pra ser sentado Só uma vez As fotos tinham Diárias Ainda falta Muita coisa Na verdade Tá Vou matar esse cara Aqui Que ele não andou Ainda Talvez ele ande Mas Matar ele logo Tá mais longe Se eu for Tomar dano Vai ser de um só Beleza Esqueleto é Ele tá nível alto Tá nível alto Pra caralho Pior que você só vê O nível Depois que você acerta O inimigo Pela puta É uma Forma de carinho Forma de carinho É uma forma de carinho Foda E eu vim ver Uma cara Gostosa aqui Vem Pra ganhar a cara Do esqueleto Tem que matar Com alguém de fogo Eu acho Alguém que use magia Eu acho que é a Henry A Blaze A Blaze Também dá A Blaze A tal Papai Também dá Quem é esse Pokémon É o Papai Não é gostosa Pode ser também Entra muito pouco Eita Eita Counter-ataque Putz Ah tá O God tem defesa Esqueci Ele tem defesa Ele tem defesa Ele tem defesa A casa tá o God Se bem que bateu o medo Agora A Henry não chega Ele chega pra matar o mago Pelo menos Bang Quem é esse Pokémon Vivido Fire of Fantasy 9 É É Só pode Piste Tá Deixa eu ver Aqui Vou tentar matar o Lowy Aqui Eu boto ele na frente Pra ver se o O cara quer matar ele Quer não Ele quer matar o God Ah é O God tem defesa Eu esqueço Fala a mesma merda Mas eu disse pra você Leão Eu não faço Speedrun de fralda não Eu skipei a cutscene De speedrun De fralda Vem Nível 17 Você vê o nível do cara Ele dá um XP até Sem querer Aí Ó 33 Sem nem matar Hum 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 Blaze Tem que matar com a Henry Ó Tal já upou E aí Aprendeu a magia já Ó Tu consegue Vamos tentar Conseguiu Super ataque Haha Perfeito Ele tá nível 8 Vai ganhar 48 também Que é o máximo Perfeito Perfeito Não ganha A cara do esqueleto Mas Consegui fechar Esse jogo do GBA Ficou Eu também acho Capitão Galhava Ficou bonito pra caralho Pronto Esse é um exemplo De remake Do caralho Porque Ele deu um tapa Na gostosa No gráfico Botou um monte De coisa nova Não trouro nada Acrescentou um monte De coisa É assim que o cara Tem que fazer um remake Não é ser que você tá treinando as coisas Não Piruletutu Piruletutu No seu Orbilight Piruletutu Piruletutu Tem parte Que você não pode fazer Isso que eu tô fazendo Não Você não conseguiu Itens Ascou Pior que eu nem sei Como é que Depois eu vou ver Talvez sejam os itens bons Na parte Vou do Shailer Power Staff É a Fátima Bernardes Vestida de Kill Bill Fiquei pedir mais água Senão eu vou ter que descer Pra pegar mais Porra Trouxe só um copo Fiquei mais jovem Barbuda Vou ter que fazer a barba Aqui tá branca Aqui Eita porra Vou falar Eles querem me arrombar Isso foi só um teste O sapato foi só um teste Se eu se hidratar Nessa Isso não é nada Seu leão Acho mais uns dois golos E eu acabo aqui Fui pego de forma dupla Ali Porra Porra Olha que esse negócio De água na Carol Água na Carol Água É que você Rapaz Vocês mandaram doer ao mesmo tempo Não acredito Que por que não tá dando aqui Ah tá Tem que colocar no oio Esse água na Carol Tá de brinques Quem é você Como você sabe meu nome Seu nome é Gebijo Eu não vou falar nada pra você Mas você vai descobrir com o tempo Mas você não está lendo Gebijo Ainda tá em inglês Foda-se Eu tô engasgando aqui já Engasguei Quase Água na Carol Quem é esse Pokémon É a água na cara Caralho Assim um plot twist Pesado Amizades Valeu aí pela hospedagem Silverham Eduardo Du Um Canal Jovem Capital Robin Lee E Shirobon Mergue Valeu amizades Pronto Agora sim Blá 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 Shining Force Meu nome é Gebijo Gosto muito de jogar Videopueblos O teu Trivado Triveig Shining Force Que merda É essa Tá Eu não lembro Se eu tenho que Exatamente Falar com alguém Agora Ah é Deixa eu recrutar O Arthur Só pra dizer Que você jogar Tutu Pirulê tutu Beleza 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 Valeu Aquele Do Inferno Do Inferno Do Inferno Do Inchia Meio fraco Assim Eu gostei Mais desses Trocadilho Bosta Se você souber De um Trocadilho Bosta Esse cara Queria que ele Saísse daqui Hotel Trivago Se souber Um trocadilho Bosta E voicemaker Qualquer coisa Que for De meme Assim Manda aí Que Talvez Eu bote Até aquele Da Tampa Você lembra Da Tampa Que Tampa Do teu Trocadilho Talvez eu bote Da Tampa Também Essa Tampa Tá tão Velho Também Eu tô reconhecendo Do lado Passeio Que passeio Passeio Esse do passeio Foi bom O outro Foi forçado Pra caralho Mas esse do passeio Foi legal Alguém morreu Não lembro Não morreu Não Nossa Vou até salvar Aqui Que eu não salvei Em nenhum momento Aqui Não 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 Do Benjami É Sejam bem-vindos Mas venham Comer a tia Do pá Gabriel Kuzanogami Virou o patrão Mais um mês Pra coleção É nóis Gengibre Toilete Toilete Foi foda Fala Gabriel Kuzanogami Pô valeu aí Quatro meses Brother Mas lembrando Que esse Foi tu que botou Esse negócio Do coisa Ou não Ah não Foi o Mirai Foi o Mirai O do Benjami Não tem áudio normal Não É só resgatando Recompensa Tá ligado Assim como esse Jukisem Mas é só Recompensa Fala Mavielo Tá só Nos esquemas McDonald's Assim Eu tô fazendo Lives um pouco Mais curtas E Durante o dia Tô meio que Ajudando pra caralho Porque A cada três horas Mais ou menos Tem que acordar Pra alimentar E tal E tem que trocar De folga Pra caralho E tal Minha esposa Vai ficando Cansada Mas Eita Esqueci de botar Aqui Mas Vai bem Vai indo Vai seguindo Dessa vez Tá mais tranquilo Que a gente Tem mais XP Eu acho Eu acho Que deu Deu bom Aqui Mas deixa Eu só Ver um Negócio Aqui Esse O 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 que eu vou usar aqui tá nível 7 né botando o look mesmo esse powering o cara usa ele às vezes ele quebra mas o cara usa ele ele já aumenta mais quatro aí só tá equipado você usa ele usam uma magia por usar o coisa que aumenta uns oito eu acho que o ataque ele fica pica das galáxias pode ser nele pode ser outra pessoa eu não entendi não mas é porque é porque parece que quando o cara se inscreve dá um ganho em monte eu não entendi também não gabriel apare a tá aparecendo agora a mensagem no nato e desagradeço o cara com em monte e tal os caras o peito para aí cadê os inimigos e não não é aqui ou é e rapaz tô perdido não eu acho que era uma batalha por aqui não acho que já foi né deixa eu ver onde eu tenho que ir agora a ata seta 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 ela mesmo ela mesmo a cada meta ganha espaço no emote isso é bom e eu vou jogar ou não da vida jogando cara ele tem também lá o cacacho falando ei tu parece o os cabelo os cabelos cabelo do mesmo bota e porra bota e se ele não bota e bota todos esses por todos esses todos esses seria mais interessante se tivesse aquela menina que faz a voz da marim se você no caso é é a sacra é a voz da sacra do coelho mas eu acho que ela não deve fazer trocadilha assim não mesmo assim eu boto a imagem de outra pessoa e faz esses todinhos aí tá ligado gostei 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 tô achando tô achando ok é assim que se fazem roubou quem baby por é referência é essa tá arma bosta você quer muito goreção esse negócio de mexendo assim tá eu não quero comprar essas merda o que é que você tá fazendo aqui ai ele é arrombado essa parte é do do pão e circo é da parte do circo eu acho que é que eu peguei um negócio um pau que matou aqui é uma peçazinha não sei se tem que assistir mas deixa eu assistir vai é uma peçazinha eu acho que eu vou chegar na parte 2 na verdade porque a parte 1 é tipo 1 a gente é meio que o vilão a gente apanha e tal galera manga depois a gente que é o do bem tome aí você matou pronto tudo certo isso ai me lembrou daquela parte de atuação lá do Thor Ragnarok que eu achei genial ali que ficou o Loki como se fosse o Odin né e fizeram a encenação e tipo o cara que era o Thor era o acho que era o irmão do 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 Thor de verdade fazendo o papel dele mesmo do Thor e o Loki era o o cara o o Spinning Ring lembra até pego isso como é o nome do cara bicho é o Matt Damon tá da vida o Matt Damon tá ali na porra do Leotório pra caralho tava tem que falar com o prefeito deixa eu ver o Speed Ring Speed Ring é ah é aquele do Egress ok devia ter pego esse já deixa eu ver como é que é a velocidade da galera aqui tá agilidade 13 6 porra 6 é foda 15 12 aqui eu acho que é mais pra ordem né 8 8 só caralho caralho cuzão eu não entender o maluco quem é esse pokémon é o tá fazendo a gostosa cara é complicado 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 é é é é é é é é eu vou botar o Speed Ring no no look eu nunca vi o God tem mais velocidade que o eu tô espantado 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 tá vamos lá falar com o prefeito vai é 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 Caralho, tal paipai vai chegar na porta que não vai tomar dano de magia. Mas bota. Bota essa porra. Pensou. Não dá pra ver nenhuma coisa. E aí eu comprar mais outra. Caralho, cuzão do caralho. Achando tudo nessa porra. É porque você não sabe o medo que eu tenho de magia. Esse bicho vai ser o personagem da gente depois. É meio bosta na verdade. Eu não gosto, né? Eu vi um cara fazendo uma tier list de personagens do Shining Fossil e botou lá no alto esse cara. Enfim. Tem gente que mama rola e gosta, né? Cada um com seu estilo. Falar com o prefeito, falar... Ah, meu sobrinho Neto, sei lá, fugiu. Sumiu. Caralho, eu tô cancelando o negócio. Agora sim. Beleza. Vamos salvar o Neto dele. Tá o paipai. Tá com o negócio que mata... Os bichinhos lá. Vamos lá. Essa música é massa. A música é pesada. Blá, blá, blá. Eita, guia não. Tá oito turnos. Sai, Arthur. Nossa, mesmo. Se a batalha é rápida, como quem rouba? Rouba um dos... Vamos lá. Essa é a mulher que apareceu no comecinho que ela tava perguntando se queria ver a... A sorte. No Shining Foss tem uma menina que parece ela. É azul, pelo menos, já. Acabei legal a lei, mas... Tá, o tal paipai. Vou deixar o tal paipai aqui. Ah, porque ela é rápida, né? Ela é o Renato. Renato. O Renato é rápido. O Renato tá indo muito bem. Renato. Peraí, quem é que tem o Jaguar Flash? É você, né? Espero que seja. Eu vou ficar mais pra cá. Ah, ri. Porra, a ri tá no mundo pra caralho, né? Fica aqui atrás. É isso aí, amizade. Quem puder é compartilhado assim pra uma força na live. Quem puder é hospedado também, já dá uma ajuda também. Boa pergunta, boa pergunta, jovem descolado. Aí é que tá. Aí é que tá. No Shining Force não vale tanto a pena como no Fire Emblem. No Fire Emblem você ganha muitos... Gabriel, valeu aí pela... Pela exigência no live, amizade. Bom descanso. Valeu aí pela força. Obrigado aí pela... Pela... Sucesso aí com a nova filha. É... Caralho, a tal tá apanhando. Não posso deixar ela morrer, não. No Fire Emblem vale muito a pena, porque... Os atributos são realmente importantes. Nesse jogo nem tanto, sabe? Só pra personagem de magia eu acho que vale a pena você... É porque diferente do Fire Emblem, quando você... Por exemplo, no nível 10. Se eu promover, o personagem vai pro nível 1, vai tá com os atributos pica e tal. Mas vai tá no nível 1. O jogo entende como se você realmente estivesse no nível 1. Então você vai ganhar XP... Altíssimo, tá ligado? Vou curar aqui. Então... Mas assim, eu não vou... Eu não vou upar nem no 10, nem no 20. Eu vou... Os 14, assim, mais ou menos, eu vou já tá promovendo. Porque senão, termina ficando ruim depois também. Aí eu vou... Vou ver direitinho. Porque... Não vale a pena promover todo mundo rápido. É uma coisa que eu descobri na prática, infelizmente. Vou curar eu mesmo. Porque se você promover todo mundo, todo mundo vai ganhar muito XP... E, tipo, fica todo mundo se dividindo. Se você promover, por exemplo, um... Aquele cara, você foca nele pra ele subir rápido. Depois que ele tiver no nível mais alto lá... O promove o outro, tá ligado? Eu vou tentar fazer isso. Que eu nunca tinha feito, mas acho que vai dar certo. Mas também não vou chegar no máximo como eu... Teve uns que eu só upei lá no 20. Pronto. 16, né? Cara, eu quero dar o ataque normal pra testar. Vamos ver. Não, peraí. Não, aqui ela perde do mesmo jeito. Tá, não dá o ataque normal aí. 16, exatamente. É que ela tá com um Doll Killer, sei lá. Alguma coisa assim, o nome do... Do bastão. Serve, né? Funcionou. O meu filho, o protagonista, quanto antes? Porque ele aprende as magias boladas rápido. Hum, isso é interessante. Isso é interessante. Qual o nível do manequim? 6. Tá, eu vou tentar desviar dele aqui. Vou ficar aqui mais pra cima. Não, não dá. Eu vou perder de qualquer jeito. Vou tentar atacar daqui. Quase matou. Outro atacou. Que bosta. Você vê que eu não usei nenhum item de upada. Nenhum. Realmente, não vou usar. Vou usar... Tem um personagem que eu quero muito, que é o... Opa! Acho que é o Balbaroy o nome dele. Ele é... Eu gosto dele. Mas eu tava pensando em upar talvez a Amon, né? Que é a menina. É... Os dois são Arpia. Voador. É tipo Arpia. Só que... Diz a lenda. Eu vi um cara dizendo que tipo... A galera subestima a Amon. Porque ela cobrece com atributos mais baixos. Mas ela upa muito bem. Eu vim ver o macaco. Só que a galera subestima porque os dois estão no mesmo nível e o cara é mais forte. Já começa mais forte. Mas é que tá. Pode ser um síndrome da Erika, né? A Erika pode ficar forte, mas é difícil de realmente acontecer. Aí eu tenho medo. Vamos ver. Vamos ver. Só promovo nível 20 por conta da máxima... Máxima as ações... Bláblá. Do status. O problema é que tem muita arma que você só pode usar promovido. Aí eu testei. Tem uns capítulos lá. Que aparece o Kayden. Meu amigo. Eu com os cara quase nível 19. Atacando um inimigo. Um inimigo com 20 de life. Treando 2. Tipo. Porque as armas eram bosta. Aí foi o meu sofrido, sabe? Matar o manequim. Meu fã. Vamos. A An-Hee. As magias... A lógica é a seguinte. Nem todo mundo aprende as magias que você quer. Então... A... A... Tal Pai Pai. Ela aprende as magias... Melhor... A melhor magia dela é Blaze. Então Blaze até nível 4. A An-Hee. Ela aprende o Ice. Não sei como é o nome do Ice. Até nível 4. Só que ela aprende Blaze até nível 2, eu acho. E o resto é debuff. Ou algo assim. E tem um outro bem lá na frente. O que você pega é que ela aprende raio. Só que eu gosto mesmo. É do... É do ovo. Boa amizade. É um bichinho na verdade. Eu esqueci o nome dele. É um nome até engraçadinho. Ele é foda. Ele tem uma magia de gelo e ele... Ele upa muito bem. Muito bem. É um mascotezinho. Mas bicho... O cara tanca. O cara faz tudo. Ele é... Provavelmente. Provavelmente. E... Kid Fenix. Provavelmente até mais 11. Até mais 11. É o horário que eu estou mais ou menos conseguindo administrar. Inclusive ontem eu nem consegui ficar muito tempo na live da Lorena que eu tinha invadido. Porque assim que eu invadi, a minha esposa ligou aqui. Pra ajudar a trocar a minha filha lá. Ela estava de cocô e tal. Aí eu tive que... Dropar. Cara, eu vou tentar matar. Mas o foda é que as vezes o cara erra. Ah, acertou. Acertou e matou. Perfeito. Mas ganha pouco XP, né? Que a diferença de nível aqui já... Ó, 8. Vou matar. Falou isso, velho. Um pouquinho com a cavala. Aqui é a agência de magia. Vamos lá. Tentar matar aqui, Jaga. Moose lá, Jaga. Tomou. Tomou já era. Tinha pelo menos uns 14, eu acho. 12. Ah, 12 tá bom também. Igual a tataruga do Godzilla. Tataruga Godzilla do 2. Só que ela não aprende magia. Sério? Não aprende magia? Não, mas sendo o atributo pica, tá bom também. Cara, pior que o 2 eu joguei pouco, é? Só que até me perguntaram. Pô, o 2 eu acho melhor. Quem tinha falado. Mas venha em uma maciota. Alemão Marx. Valeu pelo follow. Só que o meu negócio... Nem tipo, ah, o 1 é melhor que o 2 e tal. É que eu tenho um pouco mais de nostalgia pelo primeiro, pelos personagens e tal. Eu joguei um pouco mais e aí... Terminei não aproveitando tanto o 2. Porque eu também não tinha zerado o primeiro. Não seria nem um dos dois, na verdade. Se não tivesse falado, não teria entendido. Não é? Não seria nem um. Contra o Ki-202. Às vezes eu joguei um pouco só. Tá, o topo wi-fi tá... Tá bom não. Ué, Brenna, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Vamos lá. Ixi, vai terminar morrendo. Mas foda-se morrer, vai. A vida é feita de foda-se. Super ataque. Beleza. Eu gosto que é o cara da magia, né? Ficar no meio de um pau aqui. Toma. Sete. Aê, Henry, vamos dar um KSzinho. Gratuito. Fuuu. Boa. 5, 2 de XP. Boa. Freeze. Apenas é o Freeze. É Freeze o nome da magia. Freeze, 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 Freeze. Eu acho meio estranho um jogo Tactics que tem MP e você não possa... Quer dizer, alguém falou, né? Que o cara tem um item que você cura MP, mas eu não vi, não. Ah, vamos curar a Mai. Agora o Loewy vai ganhar XP. Porque ela põe o feito a coadrinata, nível mais alto. Ele vai ganhar um XP bom. Vai curar bem ela. Ó, 26 XP. Cuidado com a magia. 30% de nadar nisso. Sabe por que eu comprei 4 de magia? Porque eu vou botar no lobisomem, caralho. Talvez o bombe o lobisomem. Talvez o bombe o lobisomem. O lobisomem é massa. Uau! Ele dá um... Um grito. Uau! Se ele tiver 40% de defesa, de magia, já vai ser bom. Já vai ser bom, vai ser good. Tá. Tem bicho que é interessante, que ele é... Por exemplo, morto-vivo. Esqueleto, principalmente. Putz, só isso? Mas é. Mas esqueleto, por exemplo. Ele não toma dano no gelo e toma dano de fogo. Mas tem bicho que não... Tem bicho, eu não lembro... É, bicho de gelo. Tem um bicho específico lá, que ele não toma dano de fogo e toma dano de gelo. Não lembro qual é agora. Acho que é um voador. Cara, vamos matar esse bicho. Vai na raça mesmo. Vang. Beleza. Já era, rapaz. Eita, tem uma matando. Ah, deixa, vai. Ah, mas tá... Eu nem queria upar ela. Eu tô upando, dragão. Ela tá indo, ela tá indo. Ela tá indo. Fala, Rock Taurx. Beleza? Como é que você tá, rapaz? O Rock... O Gort parece cachaceiro. É, ele deve ser. E ele é. Não, ele é cachaceiro. Ele tava... O cara recrutou ele no bar. Ele tá no bar contando as histórias dele. E o... E o... Taverneiro reclama justamente disso. Ele diz, bicho... É um saco, pô. O cara fica ali falando as histórias dele. Ninguém mais quer ouvir. O cara tá saco cheio já. Das histórias de pingulso dele. Vem, vem, vem. Vem, vem. A vantagem do lobisomem é porque ele não pode equipar item. Equipar não. Ele não usa arma. Usa as garras, né? Então já é um item a menos pra ele ter no inventário. Então você pode colocar quatro itens equipados. Isso é bom. Sejam bem-vindos. Mas vem um Namaceota. Namaceota é bom. DMF World Games? Caralho, tu tá aqui, DMF? E aí, DMF? Como é que você tá, rapaz? Vai fazer live na Twitch. Live na Twitch. E aí, né? Só botar você aqui na Twitch, rapaz. Eu vou me curar aqui, porque se eu morrer aqui vai dar merda. Eu não sei se é a versão de GBA, mas... Na versão de GBA... Se é só a versão de GBA, né? Mas na versão de GBA, se você morrer aqui, por exemplo, com o protagonista... Você volta pra o... É a Fátima Bernardes, vestida de QB. Você volta pra o padre lá, o negócio. Só que, tipo, todo mundo já tá... O paro do jeito que você é um por. Você não perde nada da batalha, tá ligado? Você só volta. Quem é esse pokémon? Então é Easy Est. É um Tapanã gostosa. Um Tapanã... Esse cara... Ela vai morrer, mas... No momento ele tá matando... Caralho... Esse cara deve ter magia, né? Putz, estirou nada, brother. Nada, 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 nada. Fala, DMF. Esse cara talvez seja resistente à magia, né? Tem esse detalhe. Cara, vamos tentar blazer. Vamos tentar o gelo, então. É, até causou alguma coisa. Mas foi pouco. Assim é o grind. Não, mais ou menos. É porque tem uma magia chamada Egresses, que o... Eu não sei se você pronuncia assim. Que protagonista tem? Você volta. Você sementa aí pra batalha. Aí você pode usar tipo... Tá quase matando o chefe, você usa e volta. Vai pro canto, seu animal! Eu não vou ficar aqui, porque alguém vai soltar magia e vai pagar uns três. Aí todo mundo vai morrer. Vou atacar daqui. Putz, é. Super, caralho. Esse bicho aqui é muito resistente. Pra Gort não ter matado. Ih, HP. Isso é sacanagem, cara. Cara, como é que tá aqui a situação? Tá, vou botar o Gort aqui no meio. O Loi aqui no meio pra atrair uma magia, né? Ah, esses caras não são magos, não. Caralho! Matou a Hanri. Esse... Esse... Que isso, cara? Que violência. Ah, não vai fazer muita coisa no... No menino. Cuidado, gemelão! Vai pro canto! Vai pro canto, seu animal! Matou. Já que o Tau Pai Pai tá com uma arma pra bater. Eita, que gracinha. Nível 4. Tu viu essa, né? Maluco nível 4. Eita, aí eu tô... Eu tô com problema agora. O que foi isso? Pode ser o... O J.P. Pai Pai. Maluco nível 5. Se eu vou atacar aí de longe, brother. Nossa. esse cara tá nível muito alto tá eu vou tentar matar com o Luke vai tentar acabar logo com esses povos nível um só cara um só loey tu vai fazer uma danadice loey não faça isso gpg ai ks lambança delícia então vamos lá cara vamos lá eu vou sacrificar a crise vou deixar aqui para o gibis não morrer e eu poderia usar magia mas eu vou usar o doll maker lá tá caralho ae eita não essa merda 7 pixels meu irmão quem inventou isso aí meu irmão quase que eu morro e pela puta é uma forma de carinho da puta mano cara quase me mata oi 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 Tchau, tchau. Vai no curu-cucu! Ae, caralho! Dois de defesa, um de speed. Hum, tô uma bosta essa ocupada. Mas, opô, né? Bota até aqui opô. Pirulito tu, pirulito no seu rapo. Vamos lá, pegamos o... Eita, esqueci de pegar os itens ali em cima. Não peguei os itens ali em cima. Ah não, dá pra pegar agora, né? Deixa eu ver. Ótimo. 50 conto. Aqui é... Um arco melhor. Ih, rapaz, que mentira. O jogo tá... Você viu essa, né? Eu também vi essa mentira. Death Potion, ok. Bibi, porra! Mas como assim? Tá aberto. Como assim tá aberto, se nunca esteve aberto? Beleza. Filipe é o maior que achou. Tá, vamos conversar lá com o prefeito. Pra falar que estávamos o neto dele. Beleza, vai dar pra gente um barquinho. Acho que eu morri com alguém, não foi? Com o Gort, eu acho. Deixa eu ver o Gort. Deixa eu ver logo aqui se mudou alguma coisa aqui já, né? Porque sei lá. Dark Not Again. O bicho se queimou aparentemente. Esse Shiny Force, quem não estiver conhecendo, DMF também. É meio que mistura um pouquinho de RPG normal pra você explorando, conversando com a galera na cidade. E as batalhas são intactas, né? Só que batalhas fixas, assim. Não é aleatório, não. É o jogo programa já pra ter de um jeito específico. O que vai fazer curela? Você quer euates, né? Ou she ainda pode exportar. Id можем ver um pouco. A frente é de um 365 para você falares com aquela coisa de um. Quebra vai pegar aqui embaixo? Ou Então, 막aga ela é tudo. E ai, imagina ai, vai jogar ou não, Davi? Pera ai, pô, to vendo o negocio. Vou comprar outro, pra dentro. É bom, eu to dizendo pra você, pô, o negocio de magia é foda, o cara tem que ta equipado, senão o cara ta fudido. Vai testar a barra motilagum, pelo retroativamente DMF. Salve, pra caralho viu. Eu tive uma decepção muito grande com esse jogo. Tente procurar na internet como é que funciona, porque até eu não sei como é que funciona, eu ia achar que sabia. Você fica alimentando uns dragões ai, os caralho, é tactics e tal. E aconteceu, nos dois melhores dragões eu tava dando comida pra upar eles. E eles viraram uma meleca meio bosta lá, que não tem como reverter. Os dois. Fudeu, ta ligado? Ai eu fiquei bastante triste. Porque eu acho que os dragões você pode reverter, mas quando você vira bosta não tem como. Mas já era. Beleza. Consegui tudo aqui que eu tenho que conseguir. Beleza. Vou trazer esse aqui, que esse aqui é uma lança. Lança não, é uma. Não joga jogos de carrinho. Rapaz. De... De corrida? Eu jogo pouco. Eu jogo pouco. Não faz com que eu jogo pouco pra caralho. Eu tava pensando, vai ter algum jogo online que você jogará contra o Julinho e o Shekka? Eu não sei, Rock. Vai ter? Tô sabendo não. Tô sabendo não. Tô sabendo não. Fala soldado. 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 Olha, DMF, você podia sair do Mega Man, mas não sair do Mega Man, né? Você podia ir pro Battle Network. É um Mega Man. Battle Network é um Mega Man. Você já conhece a franquinha Mega Man e tal. Vai ter um... Quem é esse pokémon? Posso me chupir lá? Vai ser difícil pegar o Bass lá pra... A carta do Bass lá, mas enfim. É bonzinho. Pelo 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 Pelo. Ou... Quem sabe o Command Mission... Não, o Command Mission pega não. Pega não. Pega não. Pega não essa bosta. Pega não essa bosta. Oh não! Tocaram fogo. No barco do inimigo. Não é Pokémon Shodown sem jogar não, pô. Vocês ficam querendo, mas eu sei que zero de Pokémon Shodown. Zero mesmo. Não é só porque eu tomei aquela pizza pro Shaker não. Não sei jogar realmente. Não sei jogar. Aí tipo... O cara ir jogando só pra perder. Isso que é bom pelo menos quando o cara tem um... Né? E só o Shaker quer se dar bem. O Júlio deve saber jogar Pokémon. Também. O que dizer do Shodown, né? Aí... Isso é só ele tomando pizza. Tá. Eu lembro que tem que ir por cima parece. Mas pra quê? Deixa eu falar com o prefeito. Com quem tem que falar pra descobrir qual o caminho é que eu não lembro. Ah, é o filho dele, tá. Norte. Beleza. Norte eu acho que... Não sei se tem uma batalha aqui pro Norte. Pelo Letuto. Deixa eu salvar no... É comando e míssil. Comando e míssil. Vou ficar jogando aí comando e míssil. Aê! Pronto. Eu não sei se o Amon ou o Balbaroi. Ah! Aqui tá falando. Eu não consegui me mexer. O Balbaroi vai morrer. Antes do Natal. Aqui... Eu vou tentar explorar aqui porque... Eu não vou poder explorar de novo essa parte. Então eu não lembro se tem item por aqui. Essa cidade é esquisita hoje. Eu tenho medo. Porra. Aí sim, meu brother. Peguei a casa do Balbaroi. Perfeito. Quase queria dar merda. É Cidade do Ninja ainda não. Cidade do Ninja é o monte de ilha. Mas... Mas sem brincadeira, DMF. Eu acho que tu devia pegar, pô. Ah! O comando e míssil gelou pra caralho, né? Mas e o... O Legends? Não, o Legends não... Não é bom, não. Mas e o Battle Network que tu já jogou? O Battle Network? É bonzinho pra caralho, pô. Tô dizendo a tu. É legalzinho, é legalzinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa no estúmulo. O cara não pode mais explorar essa porra. Não sei se eu passar pra cá. Não, não dá. O jogo não quer. Então vamos assim mesmo, vai. Corra, corre! It's a Trap! Eita porra! Entrou tudo. Aqui os bichos estão de alto, né? DarkSol. O que eu prefiro Dark e Lua? Cadê o chão? Você me fala essa piada. Ah, mas você tá no esquema de platinar? É, não. Falei só pra jogar mesmo. Platinar você tá fudido. Se for ver o Neto, você não vai conseguir não. Porque é carta pra caralho, os caras botaram pra fuder na platina ali, viu? Deixa eu ver como é que tá aqui a... É, não. Tá bom com quem tá aqui. Tá bom com quem tá aqui. Não posso retirar. Foda-se. É que eu tô fudido ali em cima, sozinho. Vamos lá, começa com a tal Pai Pai. Tá aqui, bicho. Fica aqui. Eu vou voltar. Esses bichos estão de nível alto pra caralho. Vai bater forte. Vai aí, porra! Nível 10, ó. Já deu uma melhorada aí. Porra. Cavalo. Esses... Esses não são de nível 10, não. Melhor jogo de Mega Man é hack do Super Metroid com Mega Man. Oh, amizade! Polêmica. Ah, mas... Não, mas o DMF gosta pra caralho do Super Metroid também. Bota-lo com o Skywalker. Hanri, tu desenrola, tu vai tomar um tapa e morrer, Hanri. Hanri, eu confio em você. Eu confio que você vai sobreviver. Eu confio que você vai sobreviver. É só um zumbi, porra. De frescura. Vai lá na frente. Esse tem defesa. Aquele zumbi ali é... Complicado. Ah, vai platin... Não faça isso não, DMF. O jogo de RPG é complicado platinar. Os caras no Retro Team não tem pena, não. Do boga do cara, não. Os caras, tipo... Bota pra você zerar várias vezes. Ah, sim. É porque o Battle Network, na verdade, ele... Ah, ótimo. Ela tá viva. Ele não... É difícil de explicar. Ele não é bem um action RPG. É meio de turno, mas você controla. Ele é diferente, assim. É, não. Esses sets aí, pô. É complicado. O cara... É só pra speedrun mesmo. Tem muito cara que faz platina... Que faz... Conquista aqui, nem platina. Esse tipo, o cara, pô. Vou fazer o platina, é máximo. Mas o cara faz, por fazer, assim. Aí não... Puta barrava de louro e vira um pai descolado. Pode ser. Pode ser o Chris. Vou falar em Chris. Quem é que tá apanhando? Ah, ela ri, né? Será que ela alcança o Henry? Ela alcança. Eita, fiz merda. Não, mas deixa, deixa, deixa. Não, mas tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Cara, aqui eu não vou brincar de pega-pega, não. Pera aí. Vou mostrar quem é que manda aqui nessa porra. Vou brincar, não. Que esses caras tendo um life da porra. Blaze! Não vai matar nenhum. Não. Não vai matar ninguém. Mas já incomoda. Slowdown maléfico. Das malandragens eu manjo. Eu vou mandar uma dica pra você, mas você vai ficar, é pra você se assustar. Procura se tem Dragon Quest 7 no Retro Team. Se tiver, você vai dedicar sua vida a isso. Porque o jogo normal pra você zerar fazendo as coisas lá e são 100 horas. E com platina aí que vai ser engraçado. Eita, pô, lascou. Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Tá, eu vou matar esse pra ganhar XP e é isso. Bang. E tentar não ser Gang. E tentar não ser Gang bangueado, né? Nível 10, porra. Ih, rapaz, ganado. Acho que se morrer agora é Game Over, eu tô pensando. Me passou pela cabeça agora. Detalhe. Esses bichos também tão me fudendo, cara. Só que o Dragon Quest 7 não é bom não. Eu falei assim, mas... Não é ruinzinho, não é legal não. Cara, quer saber. Não é macho o suficiente pra se garantir não! Tá de sacanagem! Ai, que merda isso. O que fez ele tá boa não. Agora, o resultado que sai vence também... Ixi, 100 horas. Aí é complicado, tá ligado? Essa batalha, ela é um pouquinho mais puxada. Cara, eu tô pensando, né? Se eu pôr o... O voador... Ou o lobisomem. O lobisomem ia ficar pica aí, o padre. Ia ficar bom. Dá pra chegar? Dá pra chegar. Deixa eu tirar o veneno. Só tem 80 troféus. É. Mas se você tiver que fazer tudo no jogo, vai ser pelo menos 100 horas. Tem muita medalhinha chata. Cara, o Gorto eu acho que é mais forte. Deixa eu tentar matar esse cara aqui. É não. Ih, fraco. Atacava de novo o Gorto. Só pra... Tô com medo de tal pai pai apanhar agora. Não, ela é... Tô nem aí não. Ok. Além de ter pedido curtir a mostro... Esse jogo que tem no Retratime, deve ter, né? Deve ter o do GBA e o do Mega. Provavelmente tem uns dois. Tem o Fire Emblem ou não vai ter esse jogo? O Fire Emblem é chatinho também pra ter nada. Deve ser chatinho pra caralho. Principalmente você fazer os... Ai, que delícia, cara. Cuidado, Luke Skywalker. O que foi isso? Pode ser o Chris. Vou procurar o Tapai Pai. A mãe que se foda. A mãe que se foda. É, não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tá brincando. É bom não. O 3 é legal. E você ter... Ficado puto no 3. Então nem... Pense no 7. Cadê esse nível 10 e esse nível 9? E ela tá nível 9. Vamos pegar esse aqui. Toma. Esse aqui vai dar merda. Vai dar certo não. Eu vou pra cá. E vou me curar. Nossa, ainda bem que eu tenho uma pra curar. Eita, tem um Tracia. Que engraçado. Putz, Tracia foda. Tracia... O desafio é você zerar. Zerar já é o desafio. Pronto, ela tem cura pelo menos. Vou me curar aqui. 70 tropa. Puta que pariu. Esse tem 73. Caralho. Vou de mag de 70. É... Esse aí deve ter um monte de cartas. Deve ter pra ser completado todas as cartas. Que deve ser difícil. Vou matar aqui pros esqueletos. Vou num enquente e no outro. Um de ataque só. Seu vagabundo. Pronto. Vamos pra com a rir, né? Tô com medo do bicho bater em mim. Do... Do esqueleto. Mas o esqueleto... Esqueleto dificilmente sai do lado de um... De um oponente pra pegar o outro. Shine Force 2 tem 90. Puta que pariu. 99 é foda. Complicado. Fala lembra tem um monte também. Eu acho que tem uns 70. É uma forma de carinho. Tem uma conquista de derrotar o Zuma. Sem a Light Orb. Num Ness é fácil. Tô mostrando a Nintendo é inferno. Tem que fazer um grind. O único Dragon Quest que eu platinei foi o 1. Só o 1. Porque o 1 tem pouca coisa. E... Eu tava naquele lance. Não sei se tu tá DMF. Mas eu acabei de tu tá. Corra. Que é o lance de tipo... Tô querendo ganhar platina. Não tô nem querendo curtir tanto o jogo. Aí tipo... Sai matendo louco. Um é facinho pra caralho. Só tem algumas partes que você tem que fazer o save no jogo mesmo. Que é... Principalmente o negócio de resgatar a princesa. Tem um que você tem que... É... Essa parte é foda. Tem um que você tem que zerar o jogo resgatando a princesa. E outro... É zerar o jogo sem resgatar a princesa. Tem alguns 3 detalhes aí. Que você tem que ficar voltando. Esse esqueleto eu não mato com um ataque só. Então eu vou matar... Esse outro aqui. Não. Não dá pra matar. Então eu vou atacar o esqueleto. Foda-se. Não mata mas a gente ganha XP. Tem o ar... O ativo é de tirar rank SS. Puta que pariu. Ninguém consegue não. E alguém platinou? E se platinou o cara usou o hack. Porque ali... Ali... Né irmão. O cara jogar na raça conseguir rank SS. SS SS SS. Não sei... Não sei quantos rank é o... O rank top quer dizer. O que foi que apanhou aqui? O cara do look. Tu tá... Tu tá maus. Vou curar você. Aqui eu não vou ganhar o item da parada não. O que é que é da vida real? Só com os pesadinhos. Você vê que o cara... O cabelo da... 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 É... Eu vou matar o QG aqui. Não. Eu vou terminar morrendo. Pera aí. Vou... Usar o poré de fogo aqui. Hum... 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 Tô administrando aqui pra ganhar um XPzinho com a galera. Mas daqui a pouco se for fazer um grind eu faço um grindzinho bonito. Mas eu preciso ter pelo menos o... 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 O Lobisome que são os que eu gosto. Então não dá tara não. Ah... Ah... A ser Platão do 1 ao 3. Só que a versão do Super Nintendo que era mais tranquilo. Ah... Eu acho que na época não tinha não do Super Nintendo. Eu peguei o do NES. O do NES é... Mas o do NES é fácil. Era fácil. Quer dizer... Eu não sei se alguém acrescentou... Né... Mas até então era tranquilo. Era besteira. Lembro que... Meio que quando surgiu... A galera já tinha... Já tava no top lá. Não teve nem como entrar no top. Quem é esse Pokémon? É a Fátima Bernardes. Vestida de Kill Bill. Aí é plot. Matar esse bichinho aqui. Vang. Coisa chata desse jogo é que o dano de magia é meio fixo. O cara pode tá nível alto, mas... Usar magia nível 1 é sempre esse. Foda-se. Vê quem tá maus aí. Eu mesmo. Ah, deixa eu tirar... Vais tirar o veneno. Ninguém vai plotinar o trásco. Ninguém vai plotinar o trásco. Ninguém vai plotinar o trásco. O cara que criou não deve nem ter feito dois, três artimentos. conheço as peças quer dizer não sei falando assim mas não conheço que criou de repente o cara pode ser massa sete pessoas que começaram certo ninguém fez nem metade é normal é traça é o traça mais do que normal o cara me deu sono linda o pessoal qual é o item que eu vou perder porque não tudo 5 ainda a gente vê aqui não o 8 mil conta 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 duas armas pegar que essa arma é minha né o cara que criou o set deve ser um ponto não às vezes às vezes é assim eu tô falando assim que às vezes o cara eu acho meio estranho né o cara criar um set lá e tal Eita matei sem querer né foi o cara criar o set e as coisas lá e tal e ele não jogar sabe eu acho que tipo é altruísta tá fazendo para os outros que eu não entendo e o dbz me incomoda muito quando eles viraram um super sardin e ficavam com a aula do cabelo dourada mas ficava branco a tô ligado tô ligado primos vou falar em dragon ball z o eu tô ligado com o ativo com o ativo daquele da com você é saindo de seto né que eu entendo os cara os atimentos lá que eu não tava conseguindo cara e ele não tava dropando e eu chamo de me chato tá ligado ela vai se foder também beleza eu pego o balão aí a mão a mãe não lembro daí que pega a carta dela mas acho que é só falar com ela se brincar só que é que tá dizem dizem que a mão ganha melhores atributos só que aquela coisa o ataque da já é fraco é difícil é ter sorte né o jogo nível 5 mas galinha né não aqui é como fosse arpia que eu falei sejam bem-vindos mas venham na maciota tá certo eu ganhei a carta da alma traça tenho certeza que um japa sem nada para fazer da vida conseguiu ranking sss na época sim japa é japa conseguir ranquear ser normal é acontece dmf acontece e às vezes assim tudo bem você pode nem platinar mas os cara nem joga cara tipo tem 3 que é um cara fez o login outro cara o cara iniciou o jogo outro cara matou um chefe inicial e pronto tá ligado tá ligado nem se pelo menos que a tentasse que eu conheço os cara que tenta tá ligado o mateus acaba tenta tem uma menina que eu esqueci o nome dela agora que ela puxa a platina quase tudo o e teste é pra caralho então mas tem uns caba também que as vezes eu acho que a idéia também de alguns tô dizendo alguns que fazem set de de retrantimetro é se mostrar tipo ver agora é como fosse assim tipo o cara tá no coliseu e jogar o pessoal para se matar lá em embaixo então a graça talvez seja essa fazer uns ativos pica e se mata isso babaca tá legal tá essa menina tem um padre ela tá nível bonzinho ela é legal tá aqui é aqui tá se eu usar esse 15 e parece o que poste e aura eu vou usar o nível 10 ela ganha mais força ela ganha 8 se ela usar o nível 15 é em área mas ganha 8 5 cada esse cara é o ninja que eu falei para vocês em outra live sejam bem vindos mas venham comer a tia do pai bruninho pinho valeu pelo pelo prime amizade bem-vindo ó ele tem um pokémon ele parece o céu um pouquinho ó tá aqui zinho lá é meio doido é meio ninja meio naruto não sei explicar o que ele é mas ele é legal o dragomo ospede insetos tem troféu quebrado até hoje é sim 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 pronto foi do ng teve teve uns que teve os que eu fiz ele não apareceu e outros que não conseguiu não conseguiu vai tomar banho o bem eu matei aquele cara só para mostrar sabe porque ele até interessante mas essa menina e ele é basicamente melhor personagem jogo é um dos ela é ela é muito boa tem uns bancos legais ele é ela se garante ela visualzinho meio é uma forma de carinho meio simples assim mas é interessante é engraçado cada dia eu tô passando em um capítulo né curioso o que eu tô jogando aqui é porque é o epilú o inimigo aqui embaixo não tem eu vou ficar aqui mesmo eu acho assim entre o ativo inclusive eu já abandonei há muito tempo uma realidade que eu tomei no cu sim porque ih rapaz corre porque as vezes o cara perde muito tempo nisso o cara fica muito tempo tentando tentando e o cara não curte mais vamos chegar no ponto que você não tá mais curtindo eu acho que já não tá legal aqui tem uma coisa legal a roubada aqui beleza ainda vai pagar ainda dá tapa bang isso aqui não é obrigatório não o cara eu na primeira vez estar jogando não sabia apanhei aí acaba alguém tipo salva acaba batalha logo e pula para outra parte aí achei essa menina nível bem baixo quando ela reúne com a galera e não ficou legal não foi bom não eu acho que a gente tem que pegar um jogo porque o cara curte como chacan ali fora que a vez que eu voltei eu vou jogar pagar e tal tipo vou pegar até o até o máximo que eu gosto muito tem uns ativos que não dá por você tem que tem que virar um próximo de rana para poder começar para poder começar se não não rola o carnet é bem danado tem que fazer mais de 80% de acerto nele e se você tomar dano conta como erro também então já pensou em fazer uma live jovem descolado cara eu já fiz de Lan Grissier e de Warsong eu sei que um é do Mega Drive dos outros para Nintendo os dois são parecidos para caralho não sei qual dos dois é o que eu sei que um é tipo o nome em japonês ou até o nome em inglês eu sei que eu joguei os dois eu não joguei assim para zerar mas os dois são legais cara mas eu não sei eles não fizeram muito a minha cabeça não eu prefiro um Shining Force ou um Fire Emblem se for para seguir na letra do Lan Grissier nossa ele está apanhando muito vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte vou voltar para cá vou curar beleza esse cara vai mais para cá 10 Lan Grissier 2 beleza eu sei que eu joguei um de Mega e um de Super Nintendo que eu achei muito parecido em tudo eu não vou se tentar o que não durou eu joguei eu acho que foi joguei o War Song de Lan Grissier eu sei que os dois eu não vi muito é porque eu prefiro eu prefiro a lógica de você jogar com um personagem cada sabe exercitozinho assim é apesar que eu gosto eu gosto do estilo do acabou a água eu gosto do estilo do Advance Wars mas prefiro um personagem só para cada tá ligado do que um personagem com uma galerinha um grupinho e tal eu vou dar um pau nesse bicho peraí eu me mutei? não eu desmutei já não então cuida da DMs com essa lance de de retroatimen de vici no retroatimen para platinar eu acho que é mesmo sem futuro como eu falei tem uma época que eu tava querendo muito tava quase parando com o canal para ficar só nisso eu estou a baita eu não tô até eu estou a baita eu tô a baita eu vou pôr não e vai tá eu vou pôr esmeralda eu vou pôr aqui eu vou pôr aqui eu vou pôr pôr aqui eu não consegui de onde essa erva porque ela ganha de espelho se curando também ele não vai me alcançar peraí, ele estava com quanto? 27, beleza, então próximo mate vai me dar um tapa só se for um super crítico né, mas dá pra matar super ataque foi meu, tudo bem, aceito ataque nível 12, ganha um XP máximo, dinheiro bastante atributos bons e ganha heavy mace heavy mace é bom heavy mace é good e a versão mobile não, eu to ligado que tem um lagrecer que é tipo Fire Emblem Heroes né a galera tá me sentindo com o GPG, joga, ela é muito bom e tal mas é que tá a graça só preste a jogo de gacha se você tiver familiaridade ou alguma coisa assim se for jogar só porque existe preste não agora o pau tá forte agora tá dando e é pra sempre a Platinum Groove Trupa é tenso pronto, teve alguém que conseguiu essa Platinum Groove Trupa recente cara, eu acho que foi o Dan eu acho que foi o Dan ele zerou com o Max, zerou com o Pateta tem que zerar sem morrer não é um jogo difícil, mas você passa uma raivazinha Legend of Heroes Trails in the Sky ele nunca ouviu falar lembrou uma música do Ozzy Fire Em the Sky mas não, nunca ouviu falar esse bicho eu acho que ele dá um dano pesado sejam bem-vindos mas venham comer a tia do pato que morro Marna e de Ares virou patrão são quatro meses há um tempinho mas só agora ofereceu para mandar mensagem tudo de bom pra ti Geber de toda saúde para sua filhinha valeu Marne tamo junto rapaz não é, agora o YouTube está com isso de poder mandar mensagem quer dizer, de uns tempos para cá né às vezes você pode botar isso tá legal, valeu, valeu 4 meses caralho, tapa eu queria ganhar XP cara, que esse cara devia ser nível alto matei numa tapa ignorância shower cure e ganhar a carta do bicho porque tem que matar com ela zuica eu queria ser um ninja estiloso mas existe um ninja estiloso olha, esse cara é esquisito mas ele é massa esse cara hum tem igual de dançarino em Fire Emblem esse cara usa umas cartas você pode fazer qualquer personagem que você tiver a carta fazer duas ações por turno até acabar a batalha é genial aí você pode fazer com uns 4 com 4 personagens cara, é muito bom beleza vou falar um pouco mais baixo agora vou baixar só um pouquinho aqui daqui a pouco vou estar encerrando a live eita vou me coisei aqui, peraí vou falar só baixinho aqui deixa eu aumentar aqui o volume pronto aumentei aqui o volume eu estou fora você tem que me falar desse negócio porque eu estou fora da da linha do fogo do negócio beleza vou falar baixinho aqui só uma bosta pronto terminei aqui mais um capítulo acho que eu não pede em 11 horas é hora de a gente terminar é uma miséria é cedo é cedo mas para quem tem duas filhas principalmente uma renascida nascida não é cedo não meu brado tem que estar terminando para dar uma ajuda para dar uma força tem um jogo que até me deram de presente eu joguei um pouquinho o nome dele é ele parece com Warsong mas não é Warsong não fizeram um fangame que fizeram parecido um pouquinho com o Langrecer inspirando com o Fire Emblem e tal é o príncipe Adam beleza deixa eu salvar aqui para poder fazer a invasão pronto foram dois capítulos próximo capítulo 3 Bustock eu vou fazer nada eu vou só salvar aqui e se não me engano é a parte que pirulito tu pirulito no seu rabo tá deixa eu só ver onde é que está o ataque inclusive aqui uma carta Zillo Zillo é um lobisomem pica das galáxias deixa eu ver eu não lembro se alguém morreu não salvar continuar uma jornada salvar por aqui mesmo também fazer aquele vou salvar de novo mas não vou continuar uma jornada quem é esse pokémon é o Van Damme ai quem estava mais sumido hoje bicho fala paturico como é que você está rapaz essa menina é como se fosse a Ana do 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 se bem que tem uma menina muito parecida com a Ana mas você pega depois ela enfim beleza vamos ver aqui quem é esse pokémon quem é é o tá pai não é gostosa nossa perto que eu não olho o que a galera está falando eu não consigo Sejam bem vindos, mas venham na maciota, tá certo? Na maciota ou com a minha tia do Batman? Vocês não se descem de amenga? Vamos invadir o Jota, belezinha, belezoca Eita, esqueci de falar, amizades A última vez que o Jota me invadiu, ele invadiu Eu tava acabando a live Assim que eu fechei a live, eu invadiu outra pessoa Ele me invadiu, tá ligado? Ele ficou, caralho, agora é minha vez, agora vamos se vingar dele Se vingar dele é foda, né? Se vingar Vamos lá, Raiden Let's go Jota O Jota jogando em Luz de ou Conexion Eu não sei que jogo é esse, deixa eu ver que jogo é esse Se ele tiver perdido e acabar, eu tenho que invadir rápido Ih, é pra jogo de moleque Esse aqui eu já desbloqueei, sim Jogo de waifu, nossa, tem um... Pô, enfim, depois eu vejo isso, vai, senão eu vou perder tempo aqui Deixa eu ver se ele vai terminar a live Nossa, jogo das waifu aí Vamos invadir logo ele, vai Antes que ele esteja no final também Eu também invadiu o Valente quando ele fazia invasão Ixi, é complicado E pior que, assim, quando a pessoa tá terminando ainda é bom Mas quando você invade a pessoa, acabou de invadir porque a pessoa nem viu Se ele não tivesse falado eu não ia saber Beleza, vamos dar uma força lá Tem centauras? Não sei se tem centauras não Mas tem uma mulherzão na lá, sem nem que jogo é esse Eu não vou dizer que eu vou jogar Se não tivesse falado eu não teria entendido Sem nem que jogo é isso, na verdade Illusion Connect Mas bora lá Deixa eu ver qual que eu vou botar Peraí, deixa eu ver qual que eu vou botar, porra Invasão Que jogo É esse Não, peraí, invasão Meu cachorro Perguntou Se tem Esse jogo Pra mobile Pra ele baixar Pô, é essa Batata Vamos lá invadir ele pra cuidar da Lufia Beleza Amizades, pô, valeu pela presença Amizades, foi legal Tá sendo legal, né Eu vou tentar O máximo de dias que puder Vai ser um tempo mais curto fazendo as lives Mas pelo menos a gente vai Jogando cada vez mais, né Eu gostei que esses dois dias Eu consegui fazer dois capítulos do Do Shining Force Mas é isso aí, amizades E até mais Simbora Beleza, agora Deixa eu tentar Torcer pra ele não estar terminado É isso aí, amizades Valeu Simbora